O portal da RedeTV acompanhou os bastidores do programa da Hebe. Nós seguimos todos os passos da apresentadora antes de sua entrada no palco. Mesmo depois de tantos anos, você ainda sente um friozinho na barriga antes de entrar para gravar o programa? Sinto, fico tremendo, fico ansiosa antes de entrar. Quando eu piso no palco, que eu olho a plateia, a plateia é sempre extremamente simpática comigo, então aí eu já, aí eu me acalmo, mas eu fico nervosa. Como se fosse o primeiro dia. Engraçado, né? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL